Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Eu não caí na vida, eu fiquei de pé e hoje eu consegui Graças a Deus que o mundo girou, a vitória chegou pra você ver Zé Povinho, cuzão, falador, que o olho gordo cansou de crescer Na minha luta em busca da melhora, só que agora chegou minha hora Tô na condição, a família da hora, de fato o regresso ficou pra você Nesse mundo o bagulho é louco, infelizmente cê vale o que vem Se tá de nave, como é a que quiser, se tá de a pé você não tem ninguém Hoje em dia é até engraçado, lembrei do passado, pensei nas piranhas Quando era descalça elas davam risada, hoje de nave quer falar que ama Então dá licença, deixa nós passar, que o monte atracou com a nave na pista Porsche Panamera, sinal de aqua, quando tu vê tua buceta até pisca Tá ciente que o moleque é louco, e no meu bonde é só ilusionista Entrei na sua mente, deu uma bagunçada, quando cê viu tô de nave na pista Tô de nave na pista Dá as favelas pro mundo, caralho! De Panameira 200 por hora, misuno no pé, invicta no pulso Na balada feste os camarotes, cheio de mulher, oh meu Deus, cabeçudo Os moleque tão chique, tão liso, olha como nós tamo vivendo Hoje em dia nós vive tranquilo, mas no passado já passou veneno De Panameira 200 por hora, misuno no pé, invicta no pulso Na balada feste os camarotes, cheio de mulher, oh meu Deus, cabeçudo Os moleque tão chique, tão liso, olha como nós tamo vivendo Hoje em dia nós vive tranquilo, mas no passado já passou veneno Hoje em dia nós vive tranquilo, mas no passado já passou veneno É DJ MG, quando nós tava pior elas davam risada Hoje que nós passa de navona do ano, elas querem vir falar que ama Essas mercenárias, filha da puta Então dá licença, deixa nós passar Que o monte atracou com a nave na pista Porsche Panameira sinal de aguá Quando tu vê tua buceta até pisca Paciente que o moleque é louco E no meu bonde é só ilusionista Entrei na sua mente e deu uma bagunçada Quando cê viu, tô de nave na pista Tô de nave na pista Dá as favelas pro mundo, caralho Panameira 200 por hora, misuno no pé, invicta no pulso Na balada feste os camarotes, cheio de mulher, oh meu Deus, cabeçudo Os moleque tão chique, tão liso, olha como nós tamo vivendo Hoje em dia nós vivem tranquilo, mas no passado já passou veneno De Panameira 200 por hora, misuno no pé, invicta no pulso Na balada feste os camarotes, cheio de mulher, oh meu Deus, cabeçudo Os moleque tão chique, tão liso, olha como nós tamo vivendo Hoje em dia nós vivem tranquilo, mas no passado já passou veneno Hoje em dia nós vivem tranquilo, mas no passado já passou veneno É, DJMG, hoje a vida tá boa Bueno Bom 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 A CIDADE NO BRASIL